Música Sorry, I ain't got no money I'm not trying to be funny But I love you Posso entrar na baseira? Se você estiver escutando... Tava escutando a música aí Foi culpa minha não, mano Foi culpa do meu anão aqui, mano A gente tava... Não, te juro, viado Meu primo me segurou aí mesmo Botou a porra da puta aqui, mano Depois que eu avisei eles Que nós tava no Valorant, tá ligado? Foi mal aí mesmo Recarregando Granada! Spike plantada Pesadelo já foi Tô indo, tô indo Recarregando Gastar um mínimo Disarme Rapaz, meu jogo começou com... Meu jogo começou com uma travadeira, gente Que eu não entendi foi nada Oxi, meu também começou Mas agora tá mais suado É Parece que deu mais suavizade Esse bagulho aí mesmo Daí fui da... Do mapa Do mapa? Diz que seria goste de xing na live Seria goste de xing na live É meio inteligente o que o que o cara falou É atraso o que você quis dizer? É atraso não Quer dizer que os caras vão pelar Pô, se o cara estiver divulgando a live dele E tudo isso aí é vacilação dele, mano Não, eu que divulguei, pô Eu que divulguei Mas só que é o seguinte É... Eu deixei atrasado Eu sou burro Entendi, entendi Deixei atrasado, né? Senão... O cara vai ficar... Vai, vai, vai Vai no chão, velho Filha da puta, velho Tinha alguém ali Correta decidir Ó, peguei um maluqueiro aqui Ó, peguei um maluqueiro aqui Salve, M.R. Tiger Vou roxar nele, boa Pega essa rame de puta Que desumil Ô, Tiger seguiu Só agradece, meu querido Mata Primeira do dia Então eu tô até desnexado Granada Querem entrar? 80 na... Na... Na jet 40 na range Que isso Na hora que eu atirei Na jet, irmão Mentira E 120 no homer Tá geral, lagado Tá geral... Ó, o homer E a jet Tá aqui Boa Ai, o homer Tá menos 120, mano Com certeza, Rihanna Com certeza Tá menos 120 Cara, meu jogo tá lagadaço, irmão Dá um tiro esse pau no cu Não vai dar tempo Boa Pega meu OP aqui Tá bem aqui na frente, pai Ó, por gentileza Olha só, mano Meu jogo tá lagadão Que isso Seu também tá lagado, rapaziada? Tá não, pô Tá não Sobe Por que que meu jogo tá lagado? Eu sei que deve ser Não se mete comigo É o Google Drive É aqui, tá? É aqui no ar É meu OneDrive, cara Que tá travando Acho que é meu OneDrive Que tá travando Deu pau É A, rapaziada É A A faquinha foi lançada aqui É B É B É B Já te dá a costa Sai aqui no chão B Ah, vai tomar no cu Ai, caraca Ele oto, o que foi? Tinha alguém lá dentro Juntos comigo Pincel aí, Nascir Certo Tudo de pronta Pegou meu OP lá no céu Céu Área limpa Renta após Tomando a visão Restam 30 segundos Tá de OP O cara sem vergonha roubou meu OP, mano Eu nem vi ele entrando Dando a volta Restam 10 segundos Pega OP pra mim A OP é minha, tá maluco? Pega meu OP lá Por gentileza Gratissido Caraca, hein Tô na smoke do homem ali Que eu nem vi como, mano Obrigado Quer roubar meu OP Tem skin aí, mano? De Vandal ou de Phantom Aí, ô, rei? Só tem skin de paz Ah, tá, pegando Pega aí, pega Eu tenho também Só que eu acho mó feia Na próxima drop Eu vou mandar Valeu, mano Quem quiser, pega aí Quem quiser, pega aí, Vandal Restam Amigo do ar Faz plantada Basta Não dá pra jogar Ah, que isso, mano Dá nada Eu, Koda Em cima de vocês Último jogador vivo Ai Nenhum dos meus trecos Bora comemorar Recarregando Aqui Preto rolado Cabelo preta Bom dia, rapos Vai lá, Gizzy Tem mais aqui, tá? Aqui na onde? Aqui na onde? Aqui na... Aqui na AC Mas relax, relax É, agora o Q2 Agora pode vir Nascer Tô bi, tô bi Tá contigo, maninha Spike plantado Fecha acertou ele Tenta Tem que dar smoke, Jet Granada Chegou, Red Hoje não Vai, vai, caixa Jogador vivo Amigo Aqui, ct, ct, ct Puxa, puxa uma Vandal Pega uma Vandal no chão Acertei, pai Acertei, pai Acertei, pai Ai, na hora que eu ia atirar Quer poder de fogo? Na hora que eu ia atirar, irmão Ela foi ligeira ali, tá? Recarregando Não se mete comigo Caralho, mano Como assim? Que bala foi essa Que ela nem apareceu? Existe isso Em Raze, Jet No ar Eles vão temer Mano, largaram a Vandal assim Nossa, que eu ia boi Gastar um inimigo Ah, Renalina Mesmo em trevas Vou tentar na árvore aí, ó Bloqueando visão Wingman desarmando Mata-los, cegos Grácia Granada expansiva A vida dele não há Renan, posso só saber qual skin de Vandal do pé, mano? Fazer um eco de cria Correta, posso? Acima e aval Vamos abrir aqui, vamos abrir, vamos abrir Inmigo no ar Entrando aqui no ar Ah, tá o maluco Queto, queto, Renan Queto Tá maluco, mano De pistola De pistola Três, dois, um E embora Caraca, mano Spike plantar Recarregando Tchau O jogo aqui tá mais feio que nota de 500 O somo da visão Recarregando 80 no rolo Último jogador vivo Cara, esse jogo aqui tá muito feio Cadê o Renan? Cadê tu? Drop skin aí Drop skin aí, Renan Logo pra mim? Comprei que eu já Drop skin aí, Renan, por favor Skin, skin, mano Drop skin Caraca, cara Ele não vai lançar É palhaçada, hein Chega ele Ganada Ah Já não há Tem gente ali O Jard tava mesmo Último jogador vivo Não, esse é o medo Tem imó... Caraca, rapida Recarrega Cara, esse jogo tá uma bosta Tá que tá uma bosta de partida Minha ult tá pronta Granada, granada expansiva Vai pegar a costa sua aí, Killjoy Spike plantada É, já atilagem É a ou é bem É a, né? Vontagem iniciada Encontrei Mataram meu robô Não se mete comigo Jogador Vai tentar destruir Pegou ela Pegou ela Ai, velho My baby, velho Ela saltou pelo céu, velho Preto rolado Cabelo preto Pelo respeito Eu não tô matando ninguém, mano Mas tô, pelo menos, tô dando assistência Rita, após concentração Bombinho já foi Inimigo no ar Ah, vai tomar no cu Que meu tiro na certa Esse cara, velho Vai tomar no cinto Rita, destruiu Tá contigo, maninha Tá contigo, maninha Tá contigo, maninha Tá contigo, maninha Já vai cá Jogarinho de pênis Spike plantado Ai, cara, já vi Nunca vi uma partida mais merda que essa Eu não sei se é porque é a primeira do dia Alarmobo, ele Pode ser Ah, vai só Ah, cara, tudo cuzão Última rodada Antes da troca Recarregando O que a gente perde Preto rolado Cabelo preto Larga preto Lança aí, jet É, que eu já ia A próxima vai virar Caralho, mano Aquela Não é possível, mano Aquela jet lá Tá outro nível É o único cara nível alto Que tem lá Eles vão temer Eles vão temer Tomar no cu Jet lá no filme Tá carregando Spike plantado É louco Mais, mais Lá vai fogo Pera, eu tô Último jogador vivo Troca de lá O Joy, você tem granada expansiva De bagulho, mano Pra você não jogar num bom Atacar é mais fácil pra nós Não É, sem smug Pra gente levar Pra gente levar a jet Já é Pega eles Vai na Granada Inimigo no ar Recarregando Recarregando Dizem a show Inimigo no ar Inimigo no ar Ai Aiz posta, decepção Aiz vindo pelas costas Aiz 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 O que é Onde está? Onde está? Preto Rolado Cabelo Preto O inimigo Pagar de mussarela Aqui Perguntei Não pode Que matar O jet Bora com nós Esquece Pedestas Phantom Longe de nós Já era pra nós Bora com nós Vem ver esse bagulho Aí, mano Vem ver esse bagulho Aí, malu Vou para a pistola Aí, ó Isso, pô É zero Cavala não Cavala não Não viram nada Os caras nem sabem Aiz Aí pegaram a orb Já era Para eles já vem então vem 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 marca ali ó vai vir aqui ó vai vir aqui ó já tá já tá aí já tem ali já pode tá aqui ó tem de tá aqui tem quatro ali uns quatro acho tá não tem de tá aqui ó tem de tá aqui essa gente tá costa aí costa reina em cima aí ó corre corre só corretivo só correndo é isso batemos o jogo tá travando cara depois que lançaram essa última atualização aí o valor hoje tá travando não sei o que aconteceu botaram o estagiário para mexer no jogo é uma cagadinha o chamei só mandar o guico vai por que é isso o cara fica com medo tá com medo tá com medo da cara para tirar mas eu pô tá com cara lá último tá com cara lá tá com a reis tem skin de vandal aqui se vocês quiser tem aqui e tem aqui ó nos dois ele vai abrir aquele alien é bronze meu parceiro eu peço rola do cabelo preto como é que tivesse uma sede seria bom ou ou um brilho um homem tá ligado vai ser bom hora para tocar um reforço já vem já vem já vem rapaziada vem 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 ah se Esse homem é muito difícil de morrer, mano. Direita sua, reina. Direita. Boa. Tá quartinho lá em cima dela. É, pô. Abre, viado. Tá de costa pra você, pô. Cara, só matar. Caralho, mentira. Por que você conseguir matar ela de pistola? Preto, rola do cabelo preto. Bora de novo. Drop skin aí, ô reina, por favor. Faz pra gente aqui, ó. Valeu. Ele vai tacar faquinha aqui, ó. Vou quebrar ela. Vou tentar, na verdade. Não se mete comigo. Ok. Então já foi. Puta que pariu, velho. Olha essa gente, que cagada, cara. Ó, ó, ó. Menos 80, menos 80, menos 80, tá árvore. Menos 80, tá árvore. Caraca, essa jet aí, menos 80, Raze, tá árvore. Árvore, Raze, tá árvore. Menos 80, aí mesmo. Saiu, correu. Mergulho em trevas. Pega o pé no chão aí. Vamos comprar. Deixa eu jogar de OP aí, agora, Raze. Eu compro, vou andar pra tu, pede aí. Larga pra... Valeu. Recarregando a ação. Estão tirando. Pega ele. Cortando a visão. Lá vai cá. Tomando a visão. Trem, trem. Granada! Menos 80. Inimigo no set. Não dá pra... Não dá pra... Essa arma sua aí, Raze. Pega muito, pega muito. Eu sou... Bombinho já foi. Lá vai fogo! Só em C, viado. O que vocês estão perdidos aí, viado? Vai ser, pô. Tá todo mundo no B ainda. Inimigo no set. Trash pegou eles. Não tem a posição. Recarrega nada. Não tem a posição. Não tem a posição. Sério mesmo? A Trash tá pronta. Só em Apo. Tava os dois pra eu, então fica bem. Inimigo no set. Ah, Fad tava aqui, ó. Fade. Tá aqui, tá aqui comigo. De OP. Calando, alarma. Área limpa. Ah, vai tomar no cu essa cara. Essa menina tá de hack, mano. Pior que eu também tô achando. Mano, não tem como saber, mano. Como é que a mulher me acha ali, viado? Então, cara. Não é possível. Eu também achei. Uma vez ela deu a cara e matou assim daqui. Relaxa, pessoal. Vai golpear essa maluca. Tá doendo, mas eu tô bem. Eu tô em dúvida se ela joga muito ou tá de hack. Tá bem, tu. Mano, como é que a mulher dá 40 ou 14? Isso é fácil, mano. 40 ou 14? Mano, é isso que eu tô falando. Olha o tiro que ela tava dando. Sabe o que é o foda do foda? É perder com 40 barracatórios. Hora de explodir. Mas vai ganhar. 11 ou 8. Cortando a visão. Lá vai, cara. Não dá, não. Olha essa bombinha aí, viado. Olha isso. Olha o que ela tá fazendo. Essa gesta. Olha o que ela tá fazendo. Olha isso, mano. Olha isso, mano. Dá uma estrela, vai. Não tem o que fazer, não. Dá uma estrela. Olha os caras roubando o Ais nela. Deixa eu roubar o Ais nela. Deixa eu roubar o Ais nela. Que isso, cara? Isso é impossível. Tá maluco? No A, a gente não vai. Já tá ligado que ela vai ter O.P. Vou denunciar também. Querem álcool? Já. Isso é a comunicação, comunicação, ameaça, acompanhamento. Vamos então, assim, se meter, então eu sei que é a passagem, colei, colei. Alguém compra pra mim, por favor. Toma. Vai, comissão, cedo. Não dá nada. Abate mais, muito. Tomando a visão. Recarregando. Recarregando. Já dá um inimigo. Recarregando. Aqui, 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 já per... Inimita você. Granada! É isso, hein, medo. Que saia dessa, né? Se ele for... Out e pronto. Match point. Você é louco, meti a bazuca delas, não sei como. Você é louco, cachorro, velho. Você é louco, cachorro, velho. Preto, rolado, cabelo, bom. Todo mundo com essa arma aqui, ó. Duvido. Ih, tem moral? Ó. Duvido. Bora, vou usar. O meu papo tem ouvido. Lá é ele. Você está vulnerável. Já tiver minha costa, quer ver só? Recarregando. 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 Corre, corre, corre. Vou andar cá. Ah, vem. Puxa, jogador vivo. Jete, vem costa. Strike no chão, B. Jete, tá costa. Ah, filha da puta, esse cara de Odin, meu. Ó, e se eu fosse eles, eu pegava Odin também. Espera, Jete. Bora ficar aqui, ó. Bora ficar aqui, ó. Bora ficar aqui, ó. Espera, Jete. Agora eu vou matar essa Jete. Vou matar essa Jete. Se você dar a cara, vai matar você. Eu vou matar ela, fica vendo. Ah, velho, vai ser de 50 mil, cara. Cara, como que isso é possível, irmão? 50 mil, mano. Você vai fazer 50 mil, ó. Correta postos. Bota a carinha que eu peguei ontem. Ah, olha aí, gente, com ele. Corra, pego lá do atacante. Essa é um inimamento. Tem planta, já. Olha o todo, olha o todo. Olha o outro aqui. É louco, mano. Fica abando sem vergonha. Ai, do rato. Vitória. Só tá querendo ser morrido. Ok, pegue o tubo de ensaio. Valeu. Vamos colher amostras e dar o fora da... Cadê o... Gogoboy? Rion. Rion. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau